Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobility Pictures. Eu sou Marcelo Mobility e o programa de hoje é dedicado a um dos acontecimentos da história recente que mais profundamente transformaram o mundo. Estou falando dos atentados terroristas ocorridos em Nova York no dia 11 de setembro de 2001. Nós estamos agora completando 20 anos dessa data muito traumática que transformou profundamente não só a sociedade americana, mas também todo o mundo. E como não poderia deixar de ser, essa história foi retratada no cinema e no audiovisual em diversas produções, algumas das quais nós pinçamos aí numa leitinha esperta que nós colocamos lá no nosso perfil no Instagram. Se você inclusive não segue a gente no Instagram, aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Mas nós separamos para aqui, para o programa dos 3 dicas do Mobility, tradicionais 3 dicas do Mobility, 3 produções diferentes e que inclusive algumas delas muito recentes. E para você que estava com saudade, está começando agora mais um programa de 3 dicas do Mobility especial 11 de setembro. Quanto Vale é um drama que retrata um aspecto pouco explorado sobre o 11 de setembro que geralmente se concentra muito nos ataques ou mesmo na história das pessoas que morreram e que algumas vezes acaba negligenciando a dor e a história de quem fica e o que aconteceu depois. Ele também é baseado em fatos reais e ele vai ilustrar um aspecto até difícil e dramático de ser abordado, que é a questão da indenização das pessoas que perderam seus entes queridos em virtude dos atentados do 11 de setembro. Para que vocês entendam, o governo norte-americano, para evitar que familiares de todas essas vítimas fossem as barras dos tribunais, o que causaria um impacto enorme, poderia levar inclusive as empresas de aliação à falência, além de tumultuar o sistema de justiça, resolveu criar um fundo especial, um fundo que visava indenizar as vítimas. E o Michael Keaton encarna justamente o indivíduo que tem a incumbência de procurar cada uma dessas famílias e formalizar um acordo financeiro sobre essas perdas. E é justamente a provocação do filme. Quanto vale uma vida humana? Como se faz esse tipo de mesuração? E ele vai, de fato, trazer profundas reflexões, vai mexer em feridas muito profundas, aspectos muito complexos de cada uma daquelas pessoas que morreram nos atentados, quem era merecedor ou não merecedor dessas indenizações, aspectos como relações homoafetivas ou, enfim, se as pessoas morreram em decorrência de doenças causadas após o 11 de setembro e toda uma gama de situações que são enfrentadas por esse profissional, que até então era um advogado, professor de direito, que tenta tratar a coisa com extrema objetividade, mas se depara aí com essa complexidade que é própria da vida humana, que vem aí temperada com muita tristeza, com muita dor, que a perda desses entes causou. É um filme que mistura aí aspectos relacionados ao tribunal, à justiça norte-americana, é um filme muito interessante. Faz pareia aí com o Michael Keaton, que está realmente muito bem nesse papel, acho que pode lhe render aí talvez até algum tipo de premiação no futuro, o Stanley Tussi, que é um ator de extrema competência e que justamente faz aí o contraponto de que a vida humana, ela não pode ser tratada como um mero número numa planilha e é do diálogo desses dois personagens que surgem aí as melhores passagens do filme. O filme é um filme muito tocante, muito emocionante e como eu disse, tem uma relação direta com os atentados, sem necessariamente mostrar as cenas que todos nós já conhecemos. The Looming Tower é uma minissérie em 10 capítulos, produzida em 2018 pela Hulu, mas que atualmente está disponível na Amazon Prime e ela vai contar uma história baseada em fatos reais e que é pouco conhecida do público em geral, que são os esforços das agências de inteligência dos Estados Unidos no combate ao terrorismo e notadamente a rivalidade então existente entre a CIA e o FBI que competiam entre si em importância e muitas vezes negligenciavam o compartilhamento de informações importantes e a CIA chega até mesmo a sugerir que esta disputa interna entre essas duas agências poderia de alguma forma ter viabilizado ou pelo menos impedido a descoberta do plano que acabou resultando no 11 de setembro. É uma série que conta com um elenco fabuloso estelado pelo Jeff Daniels e por esse ator aqui, que aliás foi injustiçado aqui no Oscar, esse ator que fez o Mauritano merecer pelo menos ganhou aí uma indicação, ele também faz parte, interpreta um agente que de fato viveu todos esses acontecimentos e é importante que se diga que este filme é baseado em uma obra deste autor aqui que realmente ilustra essa situação. Ela vai, todos os antecedentes, ela vai abordar todos os antecedentes do 11 de setembro, inclusive os atentados da Embaixada do Quênia, o atentado de um navio da Marinha Americana ocorrido no Iêmen, enfim, e toda a guerra de egos e a disputa interna dessas agências em busca de seu protagonismo digamos assim, dentro da máquina administrativa. O personagem vivido por esse cidadão aqui, ele na verdade é, digamos assim, é um compilado de diversas pessoas, ele em si não existiu, ele encarna ali diversos funcionários da CIA que de alguma forma contribuíram para esse estado de coisas que foram colocadas. A minissérie também demonstra fatos que foram conhecidos do grande público, como por exemplo o envolvimento do escândalo sexual do Bill Clinton com a Monica Levins, as disputas ocorridas por ocasião da eleição do Bush, que chegaram a ser questionadas por conta de problemas na votação na Flórida e a trama também vai ilustrar a dificuldade que essas agências tiveram quando houve a mudança dos democratas com a chegada do George W. Bush ao poder, a Condoleezza Rice e, enfim, a dificuldade de comunicação que existia e que de alguma forma contribuiu para esse estado de coisas, também ilustrando o aspecto da vida pessoal dos protagonistas, afinal de contas ele é inspirado em fatos reais, mas tem lá a sua parte ficcional de entretenimento. Caso você tenha interesse de ler a obra em que esta minissérie é inspirada, é publicada aqui pela Companhia das Letras com o título O Vulto das Duas Torres, a Al-Qaeda e o Caminho até o 11 de setembro. Se você quiser assistir a minissérie, ela está disponível na Amazon Prime, vale muito a pena. Fica aí com a dica do Mobility. Ponto de Virada e a Guerra ao Terror é uma série documental da Netflix que acaba de chegar ao catálogo da gigante vermelhinha em cinco episódios de aproximadamente uma hora cada um e que vão esmiuçar com toda complexidade os atentados do 11 de setembro. Não só tudo o que aconteceu naquele fatídico dia, mas todos os antecedentes que levaram aquele grupo terrorista a investir nesta ação contra os Estados Unidos e todas as consequências que dali advieram na chamada Guerra ao Terror. Ações militares que os Estados Unidos desenvolveram em países como o Afeganistão e contra o Iraque. A perseguição ao Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, apontado como o responsável por esse ataque. E ela conta aí com o relato de muita gente que esteve diretamente envolvida com essa questão. Tanto as investigações parlamentares da época, altos funcionários do governo norte-americano e até mesmo pessoas ligadas ao Talibã ou à comunidade árabe, que dão um relato muito pungente de todos os aspectos, todas as facetas envolvidas. O primeiro episódio nos prende de logo porque ele conta em detalhes, inclusive minuto a minuto, tudo o que aconteceu naquele fatídico dia, inclusive com o resgate dos áudios, das imagens, de toda a troca de comunicação que ocorreu entre as autoridades, até mesmo os passageiros, os comissários de bordo, enfim, tudo o que aconteceu e a gente meio que se transporta para esse momento que realmente causou muita perplexidade, né? Cada novo acontecimento, o choque da segunda aeronave que foi testemunhado por milhões de pessoas em todo o globo e é de fato uma obra muito profunda e que nos prende e que vai preparar o terreno para a gente entender tudo o que aconteceu antes e depois. Esse filme está disponível aqui na vermelhinha, na Netflix. E a gente vai ficando por aqui, um abraço especial a vocês. Se vocês quiserem comentem aqui, se você lembra o que você estava fazendo na hora que aconteceu os atentados, é uma pergunta quase que clássica, né? Cada um, sempre que esse tema entra na pauta, procura resgatar. Comente aqui ou nas redes sociais, elas estão aqui. Lembrando que a gente está sempre colocando material interessante lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau! Tchau!